Vocês pediram uma opção mais em conta pra vender nessa Páscoa, ou em qualquer época do ano. E a Tadis veio aqui não só com uma opção, mas com 10 opções de cone trufado pra você fazer, vender e ganhar dinheiro nessa temporada. E esse vídeo tá tão completo, mas tão completo, que eu ensino até a fazer uma nova ferramenta pra você banhar os cones por dentro e por fora ao mesmo tempo. Real! Então já cola o dedinho no like e bora comigo pra esse vídeo. Olá! Eu sou a Tabata Romero e você está no canal que te ensina a fazer e vender doces. Eu me deparei com um post lá no nosso grupo do Facebook, com pessoas que estavam falando que não estavam conseguindo vender muito bem nessa Páscoa. E aí, no meio dessa conversa, tinha uma pessoa que falou assim. Eu ofereci dentro do meu cardápio de Páscoa as mesmas opções do recheio, só que dentro do cone trufado. E resultado? Ela recebeu 60 encomendas de cone trufado em menos de uma semana. Eu fiquei impactada com essa informação e refletindo um pouco, entendi que essa era uma forma muito boa de a gente colocar o nosso produto pra vender também nessa Páscoa. Afinal, essa é uma Páscoa de valores modestos e a gente já sabia disso. Então, bolei aqui, rapidão, 10 sabores de cone trufado, com apenas uma base de brigadeiro, sim, pra você produzir muito e se jogar nessa temporada de Páscoa. E também o resto do ano, né? Porque cone trufado vende o ano inteiro. Bom, vamos lá! Os ingredientes estão todos aqui na descrição do vídeo e é lá no final que a gente fala de armazenamento, validade e também que preço você pode vender essa belezinha. Então, bora começar aqui pela nossa base de brigadeiro. Em uma panela de fundo grosso, você vai colocar o leite condensado e o chocolatinho pó 50%. Mistura bem com o fuê até dissolver tudo, depois acrescente o creme de leite e misture novamente. Aí, em fogo médio, você vai misturar sempre, sempre, até ele começar a ferver e engrossar. E vai deixar chegar no seguinte ponto. São duas coisas que você precisa prestar atenção. Primeiro, quando ele escorre da espátula em blocos, dessa forma, ele não escorre assim de uma vez só, ele vai escorrendo em pedaços. Essa é a primeira coisa que você precisa prestar atenção. A segunda coisa é quando você joga no brigadeiro que está dentro da panela e ele forma uma camada aparente. Ele não se funde na hora. Chegou nesses dois pontos, resolvido! O seu brigadeiro em ponto de recheio está pronto. Aí você pode já transferir para um saco de confeitar e deixar ele guardadinho aí, até alcançar a temperatura ambiente para a gente colocar dentro dos nossos corpos. Eu fiz também o brigadeiro branco e o processo é exatamente o mesmo. A única diferença aqui é que eu não coloquei chocolate, mas você pode fazer igualzinho que vai dar certo. Reserva aí agora que a gente vai para os cones. Essa é uma casquinha de sorvete comum, super normal, que você encontra em qualquer lugar, até no mercado tradicional. E eu desenvolvi uma técnica aqui para banhar a sua casquinha por dentro e por fora ao mesmo tempo. Vamos lá, você vai precisar de um copo alto que seja maior do que a casquinha que você está utilizando. E você vai encher ele de chocolate. Aqui eu estou utilizando cobertura. E leva para derreter no microondas de 30 em 30 segundos. O chocolate precisa passar da altura da casquinha. Então pode ser que você precise ir colocando mais chocolate no copo. E aí para mexer, eu recomendo você utilizar esse palito comprido aqui. Eu estou utilizando aqueles palitinhos de comida japonesa, sabe? Mas pode ser também um palito de churrasco. E aí depois de derretido a gente vai acrescentar o óleo de coco, que é fundamental para a gente conseguir banhar os nossos cones com economia de chocolate. Porque um chocolate mais fluido, ele forma uma camada mais fininha. Ou seja, é menos chocolate que a gente gasta e mais economia. E para isso você pode utilizar tanto o óleo de coco desodorizado, que é sem cheiro e sem sabor, quanto a manteiga de cacau. Os dois funcionam super bem. Mistura bem aí com o palito e olha só como ele fica fluido. Agora vamos para a nossa super ferramenta. E é ela que vai nos ajudar a banhar por dentro e por fora ao mesmo tempo. Técnica de milhões, hein? Pegue um garfo que seja baratinho e bastante maleável. E você vai precisar também de um alicate forte. E aí você vai entortá-lo aqui, um dedinho depois que os furinhos começam. Você também precisa deixar a haste o mais reta possível. Pronto! Olha só como encaixando a casquinha aqui, ela fica certinha nele. E não cai. Esse equipamento ainda não tem nome. Aqui a gente já tem a colher da NASA, o garfo da NASA e agora esse garfo esquisito aqui. Manda nos comentários um nome para a gente batizar essa belezinha. Agora bora banhar. Prepare aí uma tábua com papel manteiga por cima e uma grade para escorrer. Pode ser também uma grade de pizza que é bem baratinha. Coloca o cone no garfo e vai descendo com a ajuda do seu dedo, né? Com a pressão da sua mão. Até ele ficar completamente submerso. Depois sobe. Olha que mágico! Vai que vai! Dá umas batidinhas na lateral do copo para retirar o excesso. Depois coloca sobre a grade. Se sair um pouco de chocolate na pontinha, é só com um tantinho de chocolate que ainda está no garfo, você pode colocar por cima e corrigir essa imperfeição, que é super fácil. Depois você vai dar umas batidinhas assim na grade para escorrer o que falta de dentro do nosso cone. E é isso! Depois de fazer todos, você vai passar uma espátula aí para desgrudar o cone da sua grade e levar para a geladeira por cinco minutinhos até ele endurecer. Olha só que belezinha! E totalmente coberta por dentro e por fora. Fica perfeito! E ah, o que escorreu no seu papel manteiga, você pode retirar e voltar para o nosso copo derreter normalmente e reutilizar. Agora vamos para o chocolate branco. O mesmo procedimento. Garfinho, a casquinha, afunda aí com a ajuda do seu dedo. Sobe. Bate na lateral do copo para tirar o excesso. Coloca sobre a grade. Ajusta a pontinha se precisar. Mais batidinhas e geladeira. E olha só que coisa linda as nossas casquinhas. E agora a gente vai rechear com os dez sabores diferentes que eu pensei aqui. Para me ajudar a segurar esses cones, eu vou utilizar essa forminha. É uma forminha de acetato de três partes, aquela que a gente usa para moldar chocolate mesmo. Essa é de cone, você só compra ela e você vai utilizar ela para segurar os seus cones com mais facilidade. E você ainda pode utilizar as duas partes, né? A de baixo e a de cima. O nosso primeiro aqui vai ser de ninho com Nutella. Depois eu vou cobrir e decorar todos, tá? Agora eu vou só rechear. Primeiro eu recheio com brigadeiro branco. Depois eu coloco leite em pó. E finalizo aqui com creme de avelã. O segundo vai ser de paçoca. Coloco o primeiro brigadeiro. Depois um pouquinho de paçoca. E finalizo com brigadeiro. O terceiro vai ser de bombom de avelã. Vai brigadeiro de chocolate. Xerém de castanha. E finaliza com creme de avelã. Agora esse é o de churros. Que vai doce de leite. Um pouquinho de canela. E mais doce de leite. E finalizo com brigadeiro. E agora os de confeito colorido. Brigadeiro. Confeito colorido. E brigadeiro pra finalizar. Hora dos nossos cones brancos. O primeiro é o de óleo. Então vai. Brigadeiro branco. Óleo triturado. E mais brigadeiro branco. Depois vamos para o de coco. Brigadeiro branco. Coco. E mais brigadeiro branco. Esse é o de merengue de morango. A primeira coisa que a gente vai colocar já é a geleia de morango. Coloca a geleia de morango lá embaixo. Que vai ficar uma delicinha. Depois você coloca o brigadeiro branco. Mais geleia de morango. E por cima um mini suspiro triturado. Esse agora é o de torta de limão. Pra deixar bem limãozudo. Já que o nosso recheio não tem limão. A gente vai fazer ele em camadas. Coloca um pouquinho de brigadeiro branco. Um pouquinho de raspas de limão. Brigadeiro branco. Raspas de limão. E finaliza com brigadeiro branco. E no topo. Eu finalizo com um mini suspiro quebradinho também. E por último e não menos importante. Porque a final está super em alta. É um sabor tendência. Acho que vocês já viram por aí. É esse de balinhas de gelatina. Você sabe qual que eu estou falando. Paga nós. Vamos lá. Balinhas de gelatina. Brigadeiro branco. Balinhas de gelatina. E aí só pra deixar essas balinhas no lugar. Eu coloquei mais uma camadinha de brigadeiro branco. Prontinho. Agora bora fechar todos eles. Que é muito simples também. É só colocar no saquinho. Aquele mesmo chocolate que a gente utilizou. Pra banhar os nossos cones. O de ninho com nutella. Vai chocolate. E leite em pó. O de paçoca. Também vai chocolate. E paçoquinha triturada. O de bombom de avelã. Vai chocolate. Ah, uma diquinha aqui. Depois que você coloca o chocolate. Você pode ir dando umas tombadinhas. Assim no seu cone. Pra ele ir criando algumas gotinhas de chocolate. Fica super legal. Tá. Aí vai xerém também. E vai meio bombom de avelã em cima. O de churros. Vai chocolate branco. E canela com açúcar. O de confeitos coloridos. Chocolate. E confeitos coloridos. O de óleo. Chocolate branco. Óleo triturada. E aqui em cima uma mini óleo. O de coco. Chocolate branco. Coco ralado. E aqui também meio bombom de coco. O de frutas vermelhas. Vai chocolate branco. O suspiro triturado. E um mini suspiro em cima. O de limão. Chocolate branco. Mini suspiro triturado. E um pouquinho de raspa de limão. E o de balinhas de gelatina. Vai chocolate branco. Essas miçanguinhas coloridas. Deixa escorrer. E aí você vai colocar por cima as balinhas de gelatina pra mostrar que é sobre isso. Eu não sei vocês, mas eu tô apaixonada pelo resultado dos nossos cones. Ficaram lindos demais, demais, demais. Eu amei. E eu sei que vocês também gostaram. O armazenamento desses bebezinhos é sempre fora da geladeira. E é até por 10 dias, tá? A validade dele é de 10 dias. Desde que é muito bem embaladinho. Com um saquinho próprio. E com uma fitinha fechando bem, tá? Ele vai ficar crocante por esses 10 dias sem problema nenhum. Porque a gente blindou ele de chocolate por dentro e por fora. Então pode ficar tranquilo. Se você não blindou ele por fora, né? Tem gente que só blinda ele por dentro de chocolate. Aí dura 3 a 5 dias. Agora vamos falar de preço. O rendimento que cheguei com esses cones foi. Utilizando 1kg de chocolate, eu consegui banhar 33 cones. Então, pelas contas, mais ou menos. Em cada cone, eu utilizei em torno de 1 real de chocolate. O valor aproximado de recheio que vai dentro do cone também é em torno de 1 real. Uns foram mais baratos, outros foram mais caros. Então eu levei em consideração aqui os valores mais altos. Que foram sempre os que envolveram creme de avelã, por exemplo. Então o custo do nosso cone é de 2 reais mais os 25% dos gastos incalculáveis. Que ficou em 2 reais e 50 centavos. Esse é o custo. O preço de venda que eu sugiro pra vocês é a partir de 7 reais e 50 centavos. Que, pelo que eu pesquisei no mercado, é o valor que se vende mesmo por aí. É um preço super competitivo. Todo mundo que vende esse produto se encontra dentro desse valor. A partir de 7 reais e vai até uns 13, 14 reais. Eu encontrei cones de até 14 reais. Então, recomendo pra vocês, a partir dos 7,50, né? Que a gente chegou aqui. E você coloca o valor que você quiser acima disso. Com 7,50 nessa receita, você já tem lucro. Mas se você precisar incluir taxa de aplicativo, taxa de delivery, qualquer outra coisa. Aí você vai ter que aumentar um pouquinho esse valor, tá? Mas fala sério se não é uma excelente opção pra você vender nessa Páscoa. Eu tô apaixonada por eles. Acho que é muito fácil da gente produzir, da gente colocar na nossa linha de produção. Rechear um monte de uma vez, já embalar e já sair pra vender. Lembrando que dentro dele você pode colocar o recheio que você quiser. Se você faz ovo de Páscoa, sei lá, de maracujá, de banana, pode colocar o mesmo recheio do ovo de Páscoa dentro desse cone. Porque o nosso cone é blindado por dentro e por fora. Então, nenhum recheio vai entrar em contato direto com a casquinha, né? Então, não tem problema porque ele não vai murchar. Então, bota a fé no cone trufado e se joga que esse produto tem tudo pra vender muito bem nessa temporada. Ele combina muito bem com o bolso dos nossos clientes nesse momento, né? Gostou da camiseta? É da nossa linha. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Muito obrigada pra você que chegou até aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.